A CIDADE NO BRASIL 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 Começando com vocês, depois de um dia ensolarado, apesar de algum poquito de nuvens no céu da nossa Lagoa Vermelha, a noite calma caiu e a esperança pelo que se projeta é de algumas pancadas de chuva para engordar ainda mais as terras da nossa região. Nós vamos cumprimentando a todos e agradecendo a participação e a parceria de vocês aí do outro lado. Hoje teremos um programa extraordinário. Vamos ter a entrevista da semana com a segunda parte de Nilson Hoffman, uma das lendas do microfone. Vai estar aqui terminando de contar toda a sua trajetória. Também teremos o nosso Se Tem Rodeio, Eu Tô No Meio, com os convites que vêm por aí. E para iniciar, por que não trazer um campeão internacional da vacaria? Afinal de contas, o nosso maior rodeio no estilo está começando o dia 1º agora, esse final de semana. Vamos trazer a experiência dele, Gilmar dos Santos, que ganhou o título máximo do laço. Para contar um pouquinho da sua história, ou melhor, para relembrar, porque é o nosso bloco Eu Não Vi, mas vai assistir agora no nosso Proza e Mate na TV. Com vocês, Gilmar dos Santos. Bom, é no Gaúcho da Amiga, nós estamos começando mais um Proza e Mate na TV. Hoje eu tenho a grata satisfação de, além de ter ao meu lado um grande laçador, um grande amigo, que o mundo do rodeio proporcionou com que essa amizade fosse cultivada. Quero que vocês conheçam um pouquinho mais de Gilmar dos Santos, esse homem que para mim é um dos maiores laçadores de todo o Brasil. Primeiramente, Gilmar, quero agradecer por essa tua disponibilidade e por esse tempo de falar um pouquinho com o pessoal que nos assiste, para que conheça um pouco essa tua trajetória. Tudo bom, Gilmar? Tudo bem, graças a Deus, Alisson. Pois é, cara, a gente tem história, assim, contada desde a infância, dava um livro, né, cara. Mas eu vou contar, assim, só o mais básico, mais por cima, que a gente que lembra um pouco, né. Então, eu nasci aqui pertinho, Anitta Garibado, você sabe, na minha trajetória. E a gente vem de famílias pequenas, né, então no começo a gente não tinha muita condição de treinar e coisa. Então, o meu treino, deu com meus irmãos, toda a vida foi só vaca parada, né. Que eu sempre falo para meus alunos, às vezes que vão lá em casa, que a base de todos os guris é a vaca parada, né. Gilmar também teve, então, a vaca parada como um início, ou como um treino para essa trajetória. O que eu aprendi até hoje, foco, posição, só na vaca parada. Nós nunca tínhamos gado, na época o meu pai, meu forçador pai era pobre, né, então não tinha gado, não tinha nada para treinar. Então, hoje, o sagorizado que tem mais, um poder aquisitivo mais grande, então já tem uma chance bem maior, né, de aprender, né. Com o cavalo bom, com o laço bom, onde os pais já tem mais condições, tudo. Então, nós aprendemos, cara. Eu sempre cito isso aí. O cara, para aprender, basta ter vontade e treinar uma vaca parada, chega, se o cara tiver vontade. Porque não adianta você treinar com, passar 100 cabeças de gado numa cancha e treinar errado. Posicionado errado, bolhado errado, não vai ganhar rodeio. Basta uma vaca parada, com o cara inteligente, ficar alaçador. Primeira armada que o Gilmar atirou em rodeios, ainda vem na memória? Ainda tem essa recordação? Tenho. Foi na cancha do Longino Valtric. É meu padrinho, ele hoje não tem cancha mais lá. Era perto de casa. Naquele tempo, daí, ainda era 10 homens, né, faz tempinho já, né. Então, foi lá que a gente atirou a primeira armada, né. Assim, imagina, eu demorei um tempão para poder laçar uma armada, assim, no rodeio. Porque naquele tempo a gente participava dois, três eventos por ano. Então, era muito difícil com os cavalos. O mais ruim, o cavalo que a gente ia não puxar milho na roça, nós ia laçar, né. Hoje, então, por isso que eu digo, hoje em dia, a agorizada tem uma facilidade que tem motorizada, que essas vacas que o Mário inventou, foi um troço muito bom, que evoluiu muito o Brasil inteiro para aprender a laçar, né. Então, eu, no meu ponto de vista, foi um troço muito bem inventado. Tenho que dar os parabéns para o seu Mário, porque o homem inventou uma coisa que hoje não precisa ter cancha. Tendo um campo aí, um motinho para puxar, o cara fica laçador, né. Gilmar, uma das coisas que me chama atenção na tua forma de laçar é a facilidade do boleio do laço. Esse boleio do laço vem através dos tempos evoluindo. Tu já começou com esse mesmo estilo desde pequeno. Como começou essa tua facilidade com o rebolhar do laço? Olha, eu comecei tudo errado, na verdade. Como eu falei, se topar, ele boleava errado. Antigamente, era tudo meio no corta-rasto. Então, hoje, eu procurei olhar um pouco, tipo, o Tayhão Coalã, o Rudá, o Gil, que tem umas boleadas, o Luciano Camargo. Se eu excitar todos os caras que têm um estilo bonito, nossa, nós conversamos o dia inteiro. Mas, só um exemplo. Então, eu fui tentar mudar, mas não é fácil a gente, depois de aprender errado, mudar depois de velho. Então, por isso que é bom fazer sempre o guri que está aprendendo, pegar uma pessoa mais experiente. E se espelhar sempre nos caras bem lançador, que daí fica mais fácil para eles aprenderem. E eu tive uma dificuldade que está louco. Hoje, eu mudei um pouco, mas eu nunca vou chegar num estilo que nem esses rapazes que eu citei. Porque esses já foram inteligentes lá atrás. Então, eu, até 2012, que eu ganhei vacaria, eu, no meu ponto de vista, eu lançava errado. Posição de braço errada, boleada errada. Eu boleava muito em cima da cabeça, muito de ponta. Então, por isso que eu comecei a ver os caras lançador e comecei a pegar um pouquinho daqui e dali. E hoje, eu não consegui, né? Que nem se tem antes de aperfeiçoar bem. Mas estou tentando, uma hora eu chego lá, né? Então, tu acha, Gilmar, que se a pessoa se dedicar, se a pessoa treinar corretamente, tem condição de evoluir no laço? Todo mundo tem condição de evoluir. Só que a maioria das pessoas não evolui, porque às vezes tem um cavalo que não está sendo adequado para aquela pessoa. Só que a pessoa tem um carinho para o animal, não quer se desfazer, isso e aquilo. Daí quer bem o cavalo, mas os amigos veem que o cavalo não está indo bem com aquela pessoa. Daí vai ter uma dificuldade grande, às vezes não consegue evoluir. Então, o que eu sempre falo, a pessoa que não tem experiência é um cavalo mais velho, de 8, 10 anos de rodeio, para ensinar, ajudar a pessoa a adquirir experiência, né? Porque a maioria das pessoas vão lá num leilão, quando está aprendendo, não é se desfazer do leilão. Mas quem não tem experiência, vai lá e compra um cavalinho no leilão e bota num adoma e já acha que está pronto. Um cavalo para rodeio, para ficar profissional, é o mesmo tanto de um ser humano. Se não for com 8, 10 anos de treinamento, não vai estar pronto para vir aqui em vacaria, um exemplo, e ganhar. É igual eu pegar um gurizinho que está começando e querer vir ganhar aqui. Então, a gente tem que misturar um animal bom, experiência do companheiro, confiar no companheiro, aí o resultado vem, né? Gilmar, existiu algum laçador? Algum daqueles grandes laçadores que você gostava de assistir laçando, de vir para a cancha e diz, não, ele vai sair laçando, eu quero assistir? Ou simplesmente foi pelo rumo e pela tua própria evolução? Olha, existiu, vários laçadores, né? Então, a gente pega, às vezes, um pouco de cada um. Um cara que eu me espelhei bastante, até hoje, eu me espelho que é um cara de um estilo que já veio lá de trás, evoluiu, é o Luciano Camargo, né? Que é um cara que já ganhou lá atrás e ganhava, às vezes, alto, meio sozinho e tal. Então, foi um cara de coragem e um cara que tinha um estilo adequado no meu ponto de vista, né? Que era uma bolhada aparelha que servia para paleta, atrás, um jeito que o boi corresse, ele lançava no corte, a bolhada já estava certa. Então, hoje em dia, as dificuldades que eu acho que a gorizada tem, que é a motorizada ajuda. Mas, num rodeio que nem o que eu ia da vacaria, esses lacinhos muito livianinhos, contra o vento, muito querer colocar uma armada, isso é mais para a motorizada, o cara tem que saber definir. Quando é boi, o cara tem que crescer a veia do pescoço. Tem que dar força para quem está aprendendo. É assim, no meu ponto de vista, posso estar errado, mas para mim deu certo. Eu, na motorizada, lá em casa, às vezes, a gente meio brinca de botar umas armadas, mas a vaca está reta, né? Então, quando é um gado mais chucre e tal, o cara tem que ter mais capricho na coisa, né? Daí, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, ninguém sabe, toda vez a gente está aprendendo, né? Morre com 70, 80 anos e nunca aprende tudo, né? Mas o básico, esse pagorizado que estão aprendendo, eu acho que, no meu ponto de vista, é isso aí. Cavalo bom, laço bom. Hoje, os laços, nem se fala, né, os laços de antigamente, se sabe, né? Os laços são grossos, sem chumbo. Então, a gente pegava um vento, tinha dificuldade, né? Passava só algumas chumas nos laços e coisa e tal. Não tinha essas tintas, esse troço bom que tem hoje, né? Então, hoje em dia, Deus livre, amor, cara. Nós cansemos de, na infância, fazer 15, 20 quilômetros a cavalo, cara, para ir no rodeio. Depois, levava o cavalinho puxado e, na volta, trazia, levava o cavalo para laçar puxado e laçava e, no final da tarde, vinha para casa. Hoje, todo mundo tem, leva a casa junto, leva os cavalos embarcados. Naqueles tempos, não tinha cavalo nem ferrado. Então, evoluiu um monte. Então, nós que somos mais velhos, Alessandro, se eu acho que a gente não se espelhar na juventude e procurar acompanhar um pouco, nós ficamos para trás. É que nem esses tempos, os rapazes perguntaram o que eu fazia. Para mim, tipo, sempre estar meio perto dos guris novos hoje. Eu acho que a gente que tem um pouco mais de idade, tem que se cuidar, não tomar, não fazer fusarca e descansar, né? Porque agorizar fica dois, três dias e não cansa. E a gente, com a noitada e com chuva e tal, você já não tem mais o mesmo pique. Então, é descanso, se alimentar bem, não infusar, qualquer coisa. E daí, cordeando, né? Porque daí, quando vê, dá o resultado, né? Uma das coisas que mais me chama atenção, e eu já falei isso no microfone, do teu tipo de laçar é a seriedade. Se sai por 10 reais, se sai por um caminhão de dinheiro, sempre sai firme para laçar o boi. Isso também passa pelo caminho do sucesso? Passa, cara, passa. Porque eu acho assim, ó, que o cara tem que sorrir depois que a armada é boa. Eu acho que isso ali, o laço é muita seriedade. Eu conheço muitos amigos meus, adolescentes, que se tivesse seriedade, era difícil de ganhar. Então, a maioria das gurisadas acham muito fácil, querem só colocar a armada. É que nem eu falei anteriormente, uma motorizada é muito fácil de laçar, a ensina. Mas, também, quando precisa, ele deixa para trás. Então, a pessoa tem que saber definir. É o que precisa fazer força, o laço tem que fazer. Então, o cara tem que ter seriedade. E eu acho que o cara, só na questão de se saltar ali, e se fechar mesmo, e se posicionar. E outra coisa, a primeira coisa é ter fé em Deus, né, cara? Deus, uma senhora parecida, que a gente, no saltário, se você lembrar, nós santos, já as coisas ruins, que a gente que tem fé, eu acho que já não pega, né? É uma coisa que eu sempre também tive, eu já tive até, tipo, um sinal, assim, que aconteceu comigo até aqui em Vacari, quando nós ganhemos. Nós estava até, eu lancei com o Ricardinho, era um pianovo, ele era ainda de menor, e ele nunca tinha vindo em Vacari. E eu já tinha vindo bastante vezes em Vacari. E ele estava curioso para uma hora da gente laçar, as laçadas oficial e tal. Daí, nós estávamos começando laçando desde cedo, e ele, o Admir, perguntava para mim, que horas será de maior nós vamos laçar? Daí eu disse assim para ele, veio na minha cabeça, assim, dizia, olha, tem bastante modalidade, eu acho que nós vamos laçar só depois da oração da Ave Maria. Mas isso eu falei lá atrás. Escute essa história, para você ver se a fé não vai na frente. Resumindo, nós, era 121 o número da nossa ficha. Quando nós se ajeitemos ali, até tinha uma visita na minha barraca, e viemos, pedi licença, e viemos devagarinho, estava perto, faltava uma rodada, até 120. Quando nós, faltavam umas 10 duplo, não lembro se era você que estava narrando, ou quem que era, falou assim, vamos gurizada, vamos apurar, que nós precisamos parar para a oração da Ave Maria. E quem que atirou a primeira armada depois da oração da Ave Maria, foi meu companheiro, o Ricardinho. Ali eu já sabia que nós ia ganhar a vacaria. Já teve uma espécie de sinal, vocês vejam como se forma as coisas. Vamos conhecer um pouquinho mais do laço do Gilmar. Laço D4, D6, D8, qualquer laço é laço. Eu acho que você tem que pegar o laço para que você se sinta bem. Todos os laços são bons. Eu, para mim, preciso de um laço que eu faça mais força, um laço mais cheio, um laço de chumbo 5, eu gosto. Mas eu já tive laço de 4 a 10, D8, hoje estou laçando com D6. Eu acho que não tem muito assim, 4, 5, 6. Você tem que gostar, é igual um animal. Deu certo, eu não mexo, com as coisas que estão dando certo. Então, eu acho que é por aí o caminho. Então, vamos para o cavalo. Cavalo crioulo, quarto de milha, ou somente o cavalo bom serve? De todas as raças, tem cavalo bom e tem cavalo ruim. Eu acho que o cavalo ruim é aquele cavalo que é mal começado. Porque o cavalo, às vezes, é que nem eu citei antes. É a mesma coisa o cara querer pegar um guri que está começando e querer ganhar uma rodeia da vacaria. Então, o cavalo, se você tiver tempo, botar um gado manso no começo, e bem posicionado, não bloquear, não apurar, é difícil o cavalo que negue. Tanto faz um crioulo, como um quarto de milho, como as outras raças. Cara, quem é raça? Tem gente que gosta de outras raças, uma palusa, então, varia. Mas eu acho que o que importa é uma base boa. Fazer uma base boa. Gado aspado, gado mais mocho, qual o gado que tu gosta de laçar? Eu me criei, Alessandro, laçando em gado aspado, né? Tive bastante dificuldade no gado mocho. Então, quando eu comecei a pegar gado mocho, até eu falava com o compadre Ricardinha, foi uma vez num rodinho em paraíso do norte, até deixei o Gilson laçar em duas fichas minhas, que eu não estava acompanhando meu companheiro. Eu tinha dificuldade de laçar no gado mocho, porque eu boleava errado. Então, daí eu comecei a analisar os laçadores de mocho e hoje eu mudei meu boleado. Baixei mais à frente do laço, dei que correr mais posicionado, e me deu resultado. Quando eu perco, é que eu corro, eu deixo o boi me ganhar de mim, né? Então, se eu cuido da posição e cuido da boleada, por exemplo, esses dias atrás, eu joguei 50 e poucas armadas lá no mocho e não laçava mocho, né? Então, estou evoluindo. Então, é uma coisa que eu acho que o que eu fiz deve estar certo, né? Gado correndo, gado a passo ou gado no meio? Olha, eu acho que o cara, que se tiver noção, o cara quer o tipo de boi, ele laça. Se estiver bem posicionado. Eu acho que o cara, quando está aprendendo, tem que aprender tudo devagar. Tudo, é uma motorizada só a primeira. É um boi, põe uns bois no trote. Depois que ele tiver, aprendeu a posição e a boleada, para frente é fácil, empurrar um cavalo, empurrar o laço. Não pode é segurar, né? Então, o cara veio bem, quis dar só uma largada, onde você vai perder a armada. E o cara que já diz tudo, é laçar, não é enroscar, né? Gilmar, títulos que você relembra com carinho? Títulos que você gosta de ver os troféus na prateleira? O primeiro título foi eu com meu irmão nos praianos. Que foi o que marcou bastante, que o Ademir e o Ademar vinham ganhando sete ou oito carros, seguida na época, você lembra. E Deus iluminou eu com meu irmão, nós ganhamos deles lá. Fiquemos de mano e ganhamos deles. Foi uma final muito bonita, daí, como eles aqui do Rio Grande tinham menos pessoas, nós tínhamos mais torcida para nós, porque nós estávamos lá em Santa Catarina. Então, foi um título que me marcou muito. Mas, em segundo lugar, não tem como... Até em primeiro, se eu não tenho tido com meu irmão lá nos praianos, seria a vacaria. Aqui é diferenciado, cara. Aqui é a Copa do Mundo dos Rodeios. Aqui não existe, cara. Emoção melhor do que o cara ganhar aqui. Em 2012 eu ganhei, já passei por essa emoção. Então, todo mundo diz que eu sonho em ganhar aqui e eu acho que é mesmo, cara. Porque não existe melhor do que aqui. Um sonho que falta para o Gilmar, ou que tu queira repetir, eu não sei se tu vai falar do laço, eu não sei se tu vai falar da vida, mas algum sonho para o Gilmar? Olha, Deus dá bastante saúde para a gente, cuidar da família, né? E rever os amigos, né? E queria ser bicampeão aqui em Vacaria, dando para o oficial. Se eu realizar esse sonho, para mim já está bom, já posso guardar meu lacinho. Gilmar, você serve como espelho para várias crianças. Nós estamos chegando para o lado final da nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas crianças, para os jovens, até adultos que gostam de ver o Gilmar laçando. Para que essas pessoas que se espelham no Gilmar, uma mensagem final. Olha, a minha mensagem é que ninguém desista do sonho, né? Tenha condições, ou financeira, ou não tenha. É que nem eu citei lá no começo. Uma vaca parada deixa um guri laçador dos melhores, se tiver força de vontade, não tiver preguiça. E ali é a base, onde aprende, né? Daí o resto vai vindo com o tempo, né? Arrumar um parceiro bom. E daí todas as coisas que eu falei, né? Ser um cara focado, bem posicionado, né? Cavalo bom. Daí só vai vir, né? O resultado não tem como não, né? E muito obrigado, Alessandro, pela entrevista, ainda mais aqui no Rodeio da Vacaria, que é a Copa do Mundo dos Rodeios, e vocês são daqui. Eu fiquei muito contente de você me dar essa oportunidade, né? Porque não é... não é carcaão que você iria entrevistar, né? Porque ainda mais que no Rodeio da Vacaria, né? Então, por um lado ou outro, a gente fica contente, porque sabe que tem muita gente que torce contra a gente. Eu, mas tenho muito amigo também, né? Então, a gente... Eu nunca desisto por causa disso, por causa dos meus amigos, né? Obrigado. Gilmar, eu só quero te agradecer do fundo do coração por você participar do nosso programa e deixar o pessoal te conhecer mais um pouquinho. Obrigado, e-mail. Obrigado, Alessandro. Deus te ilumina esse teu programa e a tua vida, a tua família, e tudo de bom acontece por si, meu amigo. Vou tirar o chapéu pra você. Pra nós dois, então, esse foi Gilmar dos Santos pro Prozaimate na TV. Centro de Implantodontia Estética Odonto Vita. Compromisso com o resultado. Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo. Bom, pessoal, então tá aí, né, Gilmar dos Santos falando um pouquinho da sua história. Agora é a hora do nosso Se Tem Rodeio, Eu Tô No Meio. As festas, os convites que vêm por aí. Arrume o seu caminhão e vamos em frente. Está chegando o 33º Rodeio Cruelho Internacional da Vacaria. 1º a 9 de fevereiro de 2020. Bota na tua agenda. É a Copa do Mundo. Ninguém pode faltar. Também tem o Rodeio do Distrito de Passinhos. 13 a 16 de fevereiro de 2020. É uma baita festa. 21º Rodeio Crioulo de Nova Bassano. CTG Pousada do Imigrante. Você não vai ficar de fora? Eu duvido muito. Dia 29, começa a festa. Não podemos ficar de fora. 6 a 15 do mês de março de 2020. Vem aí o 42º Rodeio Crioulo do CTG Campo Verde de Campo Bom. São 120 mil reais na premiação. 3º Rodeio do Piquete de Laçadores Negrinho do Pastoreio. 21 e 22 do mês de março de 2020. Também está chegando a hora do 2º Nacional do Capão Bonito do Sul. Uma baita festa. São 5 motos zerinho de prêmio. Uma premiação que ultrapassa 70 mil reais em prêmio. 16 a 19 de abril de 2020. E a segunda festa campeira do Pequeno Grande Pago do André da Rocha. 7 a 10 do mês de maio de 2020 no Parque Municipal de Eventos. um pouquinho dos Rodeios um pouquinho das festas que nós temos aí na sequência do nosso ano de 2020. Ah, tem também a festa do Pinhão início do mês de maio. No terceiro final de semana do mês de maio tem Rodeio Baguale Meio na Terra de Gaspar e no último final de semana tem o Internacional de Osório. Ah, tem Rodeio Rondônia também em Ariqueme. CTG Tio Marquinho no mês de junho. Nós vamos trazer para vocês logo, logo os folders e as programações. Agora é hora da segunda parte da entrevista com Nilson Hoffman a lenda da vacaria para o mundo. A lenda da gineteada conta o restante da sua história aqui no Prosa e Mate. É contigo Tio Nilson. Seu Nilson, algum dia quando o senhor começou lá esse pontapé inicial ou na sua trajetória ou quando criança o senhor imaginava nós ter hoje pessoas e grande quantidade de pessoas principalmente na narração se espelhando no Nilson Hoffman falando as frases dois cavalos palanqueados o homem e o cavalo frases criadas pelo senhor que eu digo sem medo de errar uma narração sem essas frases parece que não é narração de gineteada marcar época nos rodeios algum dia veio na memória do seu Nilson veio na mente melhor dizendo do seu Nilson que o senhor ia marcar época nesses rodeios? Não, nunca me passou pela cabeça porque eu me considero hoje um homem idoso caprichoso mas não sou vaidoso então essa vaidade assim como diz o seu Nilson isso é frase do seu Nilson não eu criei e fico até feliz quando o pessoal usa o homem e o cavalo cavalo palanquearam o destino marcado então tudo isso aí eu vim criando como eu disse eu viajo criando então eu vejo hoje os narradores fazendo isso aí pra mim é um orgulho uma satisfação na verdade não é um orgulho é uma satisfação mas eu não imaginei que isso ia pegar essas frases e hoje não é só narrador eu encontro a gurizada esses tempos eu estava lá numa cavalgada tinha uma vou te contar essa história posso? pode tinha um guri que estava lá quando os aviões cortam os ares e os navios cortam os mares e as cilindradas cortam as estradas e nós ainda somos herdeiros de uma raça de a cavalo e aí o cara estava falando ali mas não era de narradora era um jipeiro na verdade eu vou dizer o nome porque eu conheço bem ele e os outros se doitavam de dar risada e ele achou que estava agradando que os caras estavam rindo porque ele estava me imitando daí daqui a pouco ele parou e os caras continuaram rindo porque é isso porque o seu nisso está bem atrás de você aí ele ficou com vergonha pode continuar tudo bem então isso é bom né nem só os profissionais mas hoje a gurizada sabe as minhas frases e mito e brinco isso é bom muito bom por sinal né eu sei que se um dia que eu não vou mais estar aqui porque um dia vai ter que partir isso vai ficar né alguém vai se lembrar e o triste não é morrer o triste é ser esquecido é verdade seu Nilson acho que narrou todos os grandes jinetes gineteadas que na sua mente o senhor vai reviver agora nesses pensamentos que pra ti marcaram época aquelas que o senhor se lembra que bom que eu estava com o microfone quando eu vi aquela montaria do fulano quando assombrou no tal rodeio aí vem algumas gineteadas assim que pro senhor marcou ou o título daquele ginete essas gineteadas de marcar época bem eu vi muita montaria boa né eu vi tava lá quando o vigilo em 78 ganhou o carro com a perna quebrada teve que rasgar passar a faca na bota pra afaixar a perna e foi e ganhou o rodeio primeiro carro dado por gineteada em vacaria eu vi o vormir do Paula o vormir do Paula no campo dos bugres montando no meia noite 26 segundos o cavalo corcoviando hoje aquele cavalo era do porteira hoje se um trupilheiro ver um ginete ficar 26 segundos em cima do cavalo dele ele é capaz de ir lá reclamar pro rodeio então naquele tempo não tinha campana ferro pelo contrário quanto mais ficava mais ponto guardava o pessoal tinha um conômetro que ficava lá no meio da cancha conometrando o ginete o ginete que caísse lá com 10 segundos não muito pouco pontuava se ficasse 15 20 então essa do vormir quando ele se ganhou a segunda pampa em Caxias que ele ganhou duas pampas ali ele ficou 26 segundos no meia noite me lembro do João de Paula por exemplo que lá em fim dos anos 80 o tubiano velho o tubiano vovô aquele tubiano do porteira que era um cavalo que morreu com 30 e tantos anos inédito nunca ninguém ficou em cima o João disse pra mim o senhor disse anuncia que eu vou abrir as mãos no tubiano o João com as duas já é um perigo imagina mas eu vou abrir as mãos no tubiano e aí quando largou do cavalo ele tirou o chapéu e abriu os braços foi mais e foi bastante ainda no cavalo não ficou claro mas abri os braços no tubiano naquele tempo o pessoal ninguém acreditou o que eu tava dizendo e o João abriu os braços e abanou pro povo e foi de cavalo não sei quanto segundo mais foi mas foi então são essas aí que a gente lembra né é um outro caso que aconteceu o pessoal lá de Barretos uma vez me pediu pra mim levar um ginete eu levei já contei essa história e levei comigo o Luiz Preza e aí lá nós ia fazer nós ia fazer um pelo e uma gurupa e um basto tudo com montaria tudo gaúcho tudo de bota e bombacha e de pala e aí nós precisava de um cavalo pra fazer um basto aberto um basto castelhano que o Luiz Preza era muito mais basteiro do que pelo né e o Luiz Preza tinha uma mania dele fumar ele montava no cavalo com cigarrinho no canto da boca né e aí nós fomos lá pedir um cavalo aí apareceu um trupileiro lá que tinha um cavalo preto e ele até queria jogar duvido que esses gaúchos fiquem em cima do meu cavalo tá um cavalo que era um urco de um cavalo e o Preza botou um basto rapaz e eu comecei a narrar e ele se foi naquele basto aberto com aquele cavalo pateando de cabeça erguida aquele basto velho puxado e aquilo ali eu acho que durou uns vinte segundos mais ou menos e o castelhano não caiu homem do céu tirou nós de barretos porque daí quando chegamos lá o trupileiro eu não empresto mais cavalo pra esses gaúchos aí o Jorginho que tava conosco mas por que? só porque o castelhano ficou no teu cavalo ficaram meu cavalo não é nada ele fumou em cima do meu cavalo humilhou meu cavalo então aí o pessoal até o Roberto lá na época o Cacá me disse assim nisso a sua narração emociona os seus os seus vinetes emocionam e como é que nós vamos se nós continuar trazendo o gaúcho aí que vocês fiquem 15, 20 segundos em cima num cavalo sem nada só grudado nas crinas como é que depois nós vamos trazer o Cuchano aí 8 segundos que o cavalo já tá quase encilhado é uma verdade é daí isso não então foi assim ó nós fomos umas 3 4 vezes a barreta fui 3 vezes a americana e o papo era o mesmo sabe eles não tinham um cavalo que fizesse assim a não ser que pegasse os cavalos do Cuchano e esse cavalo que o cara que o Luiz Preza ficou era um cavalo que dava 9,5 no Cuchano cavalo de ponta cavalo que naquela época valia 50 mil né e assim aconteceu em em todas as vezes que eu fui pra lá tu tinha que pedir cavalo emprestado uma vez até cogitaram levar cavalo daqui mas a distância é muito grande né então nós íamos com os jinete levávamos nossos chapéus nossos palas e os nossos bastos e faziam apresentação mas só que o povo começou a gostar dos gaúchos tinha dica os caras gritavam cadê os gaúchos cadê os gaúchos e aí os caras disseram bem ou nós vamos fazer rodeio cowboy aqui ou vamos fazer rodeio gaúcho aí fazer o que? nós paramos de ir né não quer dizer que não vai ainda tem gente que vai pra lá eu já não fui mais seu Nilson claro que o senhor já falou no nome de uns jinetes mas agora nós vamos umas perguntinhas assim mais mais rápido não precisa ser um só pode ser dois três é uma conversa não é como eu falei no começo não é uma entrevista é uma conversa jinete que o senhor acha que marcou época não sei se o senhor vai falar dos de hoje dos de antigamente ou se vai mesclar jinete que o senhor diz assim tinha que estar na final da vacaria eu sei que são muitos e eu sempre falo pro pessoal não ficar brabo que também não vai ser só essa entrevista a gente vai poder conversar mais vezes mas aquele que o senhor relembra ou pelo estilo ou pela garra ou pela forma de montar enfim um, dois, três quanto o senhor quiser bem ontem eu tava conversando até com o Galileu o Galileu foi um cara que eu narrei muito também era bem bem arrojado não vou dizer que merecesse chegar no final da Rodeira Vacaria quem sabe mas tem uns casos assim por exemplo o João Maria o João Maria de Paula ganhou em 1990 a Rodeira Vacaria o Silvio de Paula o irmão do João Maria eu acho na época que era mais jinete era mais gaúcho é um homem de campo até hoje do que o João Maria só que o João Maria levou sorte o João Maria tinha 16 anos pegou uns cavalos ficou bom ele era agarrador mesmo então foi um dos jinete que eu te digo o Silvio merecia ter sido campeão na Vacaria o Volmir o Volmir foi campeão na Vacaria e foi campeão de Tans Rodei ganhou 7 e 8 carros o João o João era mais jinete no meu entender na época que o Volmir só que o João depois começou a cair começou a tomar os tragos dele e ficou né o então assim né então aquele jinete daquela época o Vigilo era um jinete arrojado era um homem de campo mas ontem mesmo eu tava eu tava elogiando o mendigo ali né que que é hoje um jinete tá aqui conosco né hoje o mendigo tem essa essa grandiosidade a sua educação a sua simplicidade e a sua a sua atuação na cancha ele vem em busca do prêmio ele é um profissional então tem tantos que eu que eu te digo assim que os do passado e os atuais né o perigo por exemplo Jairo Porcíncola que tá aí que eu já narrei muitas e muitas vezes ele é um jinete que vem crescendo né agora já tá ficando velho também mas é um jinete assim ó cada monta o perigo melhora e se ele chegar nas finales ele incomoda porque ele ele bota muita tenência ele bota muito se agarra muito ele se afirma muito então o jinete tem que ser o contrário né por exemplo assim ó o Alionso quando é que o Alionso ia ter agilidade de que tem o Felipe Nunes o Alionso foi campeão da vacaria o Felipe nunca foi né o Felipe entrou até nos seis melhores de Jesus Maria montando no pelo no rodeio da vacaria o Felipe sai assim ó ele sai com as montas boas e sai com a nota lá em cima e depois eu não sei o que dá parece que ele vai esmurecendo né mas não é que na época foi um dos grandes jinetes só que nunca chegou o Felipe eu acho que eu não me lembro dos rodeios com carro eu acho que nunca ganhou e era sempre um jinete que saia muito bem e era muito bom o jinete só que às vezes azarado às vezes é uma coisa que desmorona o peão ali no momento e aí não acontece né são esses que eu gostaria de ter visto campeão acho que não vou ver mais né bom então agora nós já arrumamos o jinete para uma final cavalo ou um, dois, três cavalos que o seu Nilson vai relembrar que já pararam ou que ainda estão pulando por aí que o seu Nilson diz assim para fechar esses combates na final da vacaria eu gostaria de tais cavalos para estar pulando lá eu estou rabo de falar um combate esse combate era um cavalo era um cavalo crioulo registrado que o pessoal tentou domar e não aceitou então foi desses cavalos por exemplo um cavalo que eu comprei lá em 1980 o famoso paga pra ver era um cibruno muito bonito eu comprei esse cavalo do falecido Marcos Paim e levei lá para o sítio e o dia que ensilhei fiquei mais faceiro o cavalo o cavalo era um cavalo gaúcho bonito né e saí no campo voltei estava satisfeito no outro dia de faceiro que estava montei de novo só que daí botei minhas espora dei uma cutucadinha para subir um barranquinho o meu relógio ficou 30 metros do cavalo botei para a espora o cavalo foi final do rodelho de nacional da vacaria e morreu corcoviando era manso de freio se cutucasse e de outros cavalos por exemplo que nem eu falei do meia noite o apache o shot solado o tubiano capincho todos esses esses cavalos aí né que marcaram hoje desses jinetes mais antigos até dos jinetes novos que estão aí hoje que às vezes eram um gurisote que estavam lá no rodeio que não vão se lembrar daquele bragado velho que era o apache né do preto meia noite que era um preto tapado são esses cavalos que fizeram história tomara que que não que as pessoas não esqueçam disso né porque os homens são importantes mas os cavalos também essa é a nossa intenção de relembrar esses cavalos também bom cavalos jinetes uma receita de uma pessoa que narra todos esses rodeios mas que narra a vacaria na jineteada tem alguma receita para esses jinetes tem que na vacaria chegar mais concentrado tem que chegar mais treinado não pode treinar para não se judiar o que o seu Nilson pode dizer para quem vai montar afinal de contas está aí a vacaria de novo e quem quer chegar nesse título alguma coisa tem como falar para eles jinete jinetes que vão montar olha nunca tome uma cervejinha e digo para a namorada que são jinete né seja um jinete profissional né eu sempre me lembro do Volmir o Volmir chegava nos rodeios botava um colchonete embaixo do caminhão levantava as pernas e ficava ali não bebia concentrado com as pernas para cima se preparando para ir para a cancha por isso ele ganhou oito carros né agora o jinete que fica ali na copa toma dez cervejinhas ali e depois vai montar então não é um profissionalismo essa pessoa não devia nem montar então hoje o jinete é que nem dirigir tu bebeu não vai dirigir então se tu bebeu também não vai montar porque a possibilidade de fazer fiasco de cair até de se machucar é bem maior então se o jinete quer ser jinete sabe é um homem de campo um homem que monta cavalo que nem dizia o seu Ari tem muito jinete hoje que se tu entregar um cavalo para recolher as vacas eles perdem os terneiros então tem que ser um pouquinho campeiro pelo menos tem que pelo menos saber o que está fazendo e se tu tem essa vontade tem essa tendência quer ganhar rodeio faça isso se concentre se prepare e vá lá para a cancha e vá para a cancha com aquela disposição de ganhar com aquela tenência de ganhar né porque aí o cavalo sente o cavalo te ajuda e a sorte também agora se disser para a namorada que é jinete tomar uma cervejinha a tendência é que nunca vai ganhar nada já não tinha alguns esfolão seu Nilson para quem está assistindo e isso foi comentário de pessoas de fora nem nem foi da minha pessoa quando aconteceu no laço de um bicampeonato na vacaria do Renan do Josué enfim pelo menos esse que eu pude viver até na narração aconteceu de muitos falarem assim do meu lado estava fazendo uns comerciais uns comerciais nesse último rodeio e quando foi anunciado Rafael Safons quando foi anunciado Arthur Padilha que poderiam ser bicampeões aquele pessoal do lado começou a torcer para eles um feito inédito que não é inédito mas eles falavam do meu lado e vai ser inédito olha aí vamos torcer não sei o que e se eu não estou enganado até foi do Safons que se foi um tento enfim não deu a campana foi uma frustração para o senhor acontece a mesma coisa não que o senhor vá torcer especificamente para eles mas o senhor também torce para um bicampeonato ou é melhor que saia novos campeões agora eu vou botar uma saia justa aí o seu Deus não eu não tenho porque eu torço quando o Arthur montou no outro passado quando o Baby mesmo montou eu não eu me emociono mais no microfone porque eu fico eu fico esperando é aí que eu queria chegar eu me emociono mais eu dou mais força porque para mim não faz diferença eu estou ali para emocionar eu estou ali para fazer a festa eu estou ali para o povo vibrar e se o povo está vibrando eu estou vibrando junto e vacaria 60 anos só tem dois bicampeão e já pensou eu narrei os dois se Deus me der saúde de narrar o terceiro para mim vai ser a glória eu narrei os três bicampeão da vacaria eu torci para o Baby torci para o Arthur a gente carinhosamente chama de mendigo mas é um guri que eu quero ver ganhar quem sabe nesse quem sabe Deus me dá honra de narrar o Arthur lá agora em fevereiro tricampeão o terceiro tricampeão da vacaria isso eu não escondo e não tenho porquê eu quero ver sair se Deus me ajudar sair o terceiro bicampeão bicampeão da vacaria bicampeão porque só tem só tem o Vigília e o Luiz Preza e olha aqui como é que são as coisas dois montaram aqui a gente chega na vacaria se Deus quiser com três pelo menos do meu conhecimento aqui com plenas condições Jairo, Baby o Arthur não sei se mais alguém vai montar que tenha o campeonato mas enfim pode estar se desenhando pelo que o senhor viu aqui o Jairo fazendo pelo que o senhor viu o Arthur e o Baby que também vem numa fase boa o senhor acha que pode ter esse bicampeão quero que Deus me ajude ver porque acho que tem o mendigo tem tem força pra chegar vem numa fase boa é um guri que tá aí que se cuida né tá namorando bonito tem que casar com um carro novo né o Baby também tu veja bem o Baby agora o Rafael mas tu não conhece como Baby foi duas vezes campeão em Jesus Maria no pelo né ele é bem forte bem forte tá novo ainda né que eu sempre digo o jinete pra ganhar rodeio é poucos que eu vi com mais de 40 anos então tem que não é a mesma força um guri de 25 anos pra um homem de 45 já fica complicado né mas tem o o perigo tá ali né o perigo já tem mais de 40 mas é ele ainda né tem condições de chegar então vamos ver eu torço pra isso não pense que eu vou esconder e quando tiver lá na cancha eu vou vibrar junto com o povo pra ver sair o terceiro bicampeão Seu Nilson existem duas perguntas o nosso tempo é curto mas existem duas perguntas que eu não não deixo de fazer pra ninguém até não são bem perguntas mas enfim são coisas que eu gosto que a pessoa que é entrevistada principalmente uma pessoa como o senhor que tem essa bagagem transmita pra pra quem está nos assistindo um sonho eu não sei se o senhor quer falar da vida dos rodeios eu não sei se é um sonho que o senhor já realizou e queira repetir mas um sonho pro seu Nilson Hoffman alguma coisa que vem na mente alguma coisa que vem na memória de criança ou agora como uma pessoa já experiente que o senhor queira realizar olha esse ano passado o pessoal ali os prefeitos da MUXER me fizeram uma homenagem lá pelo programa pela minha vida de tradição pelo aquilo que eu contribui e aí eu tinha que dizer umas palavras eu disse olha vou copiar José Sarabago quando ele tinha 84 anos entrevistaram ele que estava recebendo o prêmio Nobel de literatura daí disseram isso aí eu só tenho algum sonho tenho alguma coisa do passado o meu sonho do futuro é viver mais o passado eu não tenho nada pra corrigir ou me arrepender a única tristeza que eu tenho são esses anos futuros que eu não sei se vou viver né então pra mim eu não tenho graças a Deus assim ó nada pra mudar do que eu fui não tenho nada pra mudar agora no que eu sou eu na verdade sou um homem feliz realizado minhas filhas minha família e tu veja bem agora a semana que vem eu vou fazer 45 anos de casado então tenho quase 50 anos de rodeio e 45 anos de casado então a gente não é totalmente feliz porque sempre mas tu vive bem né tu tem uma companheira ou seja minhas filhas agora meu neto meus netos que estão aí também né então como dizia o velho lá a minha vida pro futuro a Deus pertence o passado que eu vivi vivi pronto não tenho nada que fazer acho que se eu tivesse que mudar alguma coisinha seria lá no começo e a outra seu Nilson é mais uma colocação conselho é um termo meio ruim eu não gosto muito de usar mas muitos jovens muitos muitos adultos muitas crianças também se espelham no Nilson Hoffman correm pra cerca assistir querendo ou não o senhor se tornou uma referência pra muita gente alguma coisa alguma consideração final ou conselho se quiserem também chamar assim que o senhor possa falar pra essas pessoas que admiram que se espelham que gostam do Nilson Hoffman bem isso não é um conselho só de tradição eu sempre digo a humildade é a mãe de todos os adjetivos seja narrador seja jinete seja o patrão seja quem seja as pessoas tem que ter a humildade porque aqueles que não tem humildade que se acham melhor que os outros eles vão feder igual vão morrer igual então já imaginou se Deus assim olha só vai morrer os pobres os ricos não morrem aí todo mundo queria ficar rico só vai morrer os ricos os pobres não morrem então todo mundo não ia querer ficar pobre então vai o rico vai o pobre vai o bonito vai o feio o pessoal tem que saber que aqui chegamos sem nada e sem nada vamos embora então tudo que você fizer que as pessoas gostem se você abraçar as pessoas se você conversar se você não ficar em cima de um pedestal se achando o dono do toco a vida vai ser sempre melhor não só pro mundo rodeio pro mundo todo porque essas ganâncias essas coisas aí quando eu mais tenho eu mais quero e de qualquer jeito isso aí vai ser meu aquilo que você não pode ganhar trabalhando você quer ganhar roubando tirando então na verdade eu as vezes me dá olha tem gente que dá raiva eu as vezes me dá raiva com pena né das pessoas ser tão ignorantes que acham que tirar as coisas dos outros de achar que tá levando vantagem ah porque eu fiz isso fez pra ti cara porque pode ser que os outros não fiquem sabendo mas você sabe você sabe que fez de errado e Deus também sabe então por que que eu vou achar que sou melhor que os outros se eu sei que eu fiz errado que eu roubei que eu peguei que eu deixei então veja bem esse mundo dos políticos aí né ficam negando negando mas eles sabem o que fizeram então a vida é isso aí ó a humildade não machuca ninguém seu Nilson só tenho que te agradecer por esse espaço que o senhor deu no seu tempo aqui no rodeio pra trazer um pouquinho mais de Nilson Hoffman pra todos que querem acompanhar o Prozaimato na TV meu muito obrigado eu que agradeço já deixo já deixo aí teus teus ouvintes teus telespectadores um abraço e um feliz Natal feliz ano novo e acho que nos encontramos no rodeio agora porque agora eu vou parar um pouco vou dar um tempo Arthur chega pra cá o Arthur vai fazer uma participação aqui conosco até eu vou te ceder a cadeira senta do lado do seu Nilson pode ficar aqui mesmo o que eu falei é uma conversa tá nos acompanhando Arthur Padilho assim Alessandro eu como vi a entrevista de você vou dar o parabéns pra você da entrevista que vocês fizeram aí e como vendo a entrevista vi que o seu Nilson pegou e falou que teve o privilégio de narrar três seu Nilson três bicampeão da vacaria dois então eu tava pensando ali se Deus me permitir claro que eu vou chegar lá um pouco eu não vou nem classificar lá que eu sei que a vacaria é muito difícil de ginetear na vacaria a pressão em cima dos ombros do gineto é muito grande que todo mundo tem um sonho de ganhar a vacaria e eu sei que eu como campeão da vacaria sei que pra ser bicampeão é muito difícil mas enfim se Deus me der a honra a oportunidade de estar nos cinco da final se não cair no seu palanque a montaria se eu tiver nos cinco é uma promessa que eu vou fazer hoje eu quero que o senhor narra meu gineteado no final da vacaria se eu tiver lá como em 2010 aquele aquele grito do Nilson Hoffman ali narrando nunca mais no seu da cabeça não montando o cavalo leão nos dez ali o senhor Nilson gritava no microfone aí vai o homem tacamando a direção então enfim essas coisas toda marca na vida da gente então fica aí uma promessa se eu tiver oportunidade de estar nos cinco da final o senhor vai narrar minha gineteada olha aí que tal seu Nilson para encerrar como um chave de ouro é eu não sei quem é que vai narrar comigo eu sei que eu patrão que eu estou na cancha mais uma vez muito obrigado a patronagem muito obrigado o Arthur também né essa se tiver um narrador lá que provavelmente vai ser mais novo que eu ele vai ter que me passar esse palanque né porque afinal de contas eu gritei quando ele foi campeão e quero gritar quando você for bicampeão também tá prometido aí tá bom Arthur então olha aí pessoal que tal nós fazer uma próxima depois dessa entrevista como o bicampeão com o bicampeão e com o seu Nilson na final da vacaria se Deus permitir tá feito o trato aqui está o Prozaimate na TV Sistema Fotovoltaico de Energia AgroSolares Planejando o Futuro Agindo no Presente Obrigado do fundo do coração seu Nilson Hoffmann por a cedência do seu tempo pra conversar com os nossos telespectadores obrigado em meio do fundo do coração mesmo pessoal o nosso Prozaimate na TV vai ficando por aqui hoje prometemos voltar terça-feira que vem só sobre vacarias só sobre a Copa do Mundo do Laço só sobre a Copa do Mundo dos Rodeios ficamos com o encontro marcado até terça-feira que vem se o patrão lá de cima nos permitir para vencer as dificuldades dos agricultores nós da CoagriSol sabemos que temos mais conquistas pela frente com a certeza de poder contar com a força da nossa gente Supermercado Milênio o melhor preço da região Supermercado Milênio confiança e tradição Música 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 Música